Abertura Por quê? Não quero ficar feio Não, 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 não quero ficar feio E as minhas unhas, mãe! As minhas unhas, ah, eu vou cortar Ah, eu vou cuidar também Dos meus vidinhos, eu vou cuidar Por quê? Não quero ficar feio Não, 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 não quero ficar feio Não, 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 não quero ficar feio Não, 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 não quero ficar feio Ih, ficar feio o quê, rapaz? Minhas mãozinhas, eu vou lavar Ei, lindinho Os meus pezinhos, eu vou esfregar Sai, Cascão! Sai, Jule! Não quero ficar feio Não, 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 não quero ficar feio Não, 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 não quero ficar feio Não, 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 não quero ficar feio Sabe que cantando essa música eu lembro do ratinho Porque milagre, quem faz é só Deus Os meus olhinhos, eu vou lavar Ah, leva o olho Meu narizinho, eu vou limpar Não, 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 não quero ficar feio Não, 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 não quero ficar feio Não, não, não quero ficar feio Não, não, não quero ficar feio Não, 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 não quero ficar feio Não, 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 não quero ficar feio Ah, acho que vou tomar banho de novo Tá precisando mesmo Olá pessoal, eu sou a Elanhe Pompom E junto com vocês estou ligadinha aqui no canal da cultura Abraça Campinas E de uma forma lúdica eu quero deixar uma dica para vocês Lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos Coronavírus, não Lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos Coronavírus, não É isso aí galera, higienizando as mãozinhas Com sabonete, sabão, sabonete em líquido Deixando as mãos bem empinhas contra o coronavírus Vamos lá? Lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos Coronavírus, não Beijos da Elanhe Pompom E um abraço para vocês Tchau, tchau 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 Tchau